Ó, tá ligado que é mais uma dessa benção aqui, né? É o flechinho da, ô benção Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Baguncei a vida dela, apenas com a pentada Ela bagunçou a minha, apenas com a sentada Ela já quer segundo round e eu arrastei pro motel Peguei a benção e crel, botei na benção e crel Encaixei na benção e crel, crel Tome crel, peguei a benção e crel Encaixei na benção e crel, crel Tome crel, ô benção Quer comandar, é? Pode falar Quer que eu faça o quê? Se eu mandar, tu bota Se eu mandar, tu tira Quem manda nessa porra é minha buceira e não sua fica Se eu mandar, tu bota Se eu mandar, tu tira Quem manda nessa porra é minha buceira e não sua fica Se eu mandar, tu bota Se eu mandar, tu tira Quem manda nessa porra é minha buceira e não sua fica Se eu mandar tu bota, se eu mandar tu tira Quem manda nessa porra é minha, você e minha só fica Ei, batidão estronda, conversa com a gente, faz amizade Baguncei a vida dela, apenas com a pentada Ela bagunçou a minha, apenas com a sentada Ela já quer segundo round e eu arrastei pro motel Peguei a pencecrel, botei na pencecrel Encaixei na pencecrel, crel Tome crel, peguei a pencecrel Botei na pencecrel, encaixei na pencecrel Tome crel, oh benção Quer comandar é? Pode falar, quer que eu faço o que? Se eu mandar tu bota, se eu mandar tu tira Quem manda nessa porra é minha, você e minha só fica Se eu mandar tu bota, se eu mandar tu tira Quem manda nessa porra é minha, você e minha só fica Se eu mandar tu bota, se eu mandar tu tira Quem manda nessa porra é minha, você e minha só fica Se eu mandar tu bota, se eu mandar tu tira Quem manda nessa porra é minha, você e minha só fica Pica, 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 pica Transcrição e Legendas Pedro Negri